A gente aprende, a gente ensina A nossa bailarina é que o menino dá pra mim A nossa bailarina a gente aprende, a gente ensina A nossa bailarina é que o menino dá pra mim Se quebra com todos os pés, ponha os nossos na cima Tente dar a rovinteira, não derroteira pra não cair Essa é a nossa tradução, como um som de orquestra Todo mundo tem que compasso, meu tempo passa e meu A nossa bailarina a gente aprende, a gente ensina A nossa bailarina é que o menino dá pra mim A nossa bailarina a gente aprende, a gente ensina A nossa bailarina é que o menino dá pra mim O palá foi no sucesso, a plateia bate palma Todo mundo tá gostando, não tá deixando, olha só aí A nossa bailarina a gente aprende, a gente ensina A nossa bailarina é que o menino dá pra mim A nossa bailarina é que o menino dá pra mim A nossa bailarina é que o menino dá pra mim A nossa bailarina é que o menino dá pra mim A nossa bailarina é que o menino dá pra mim A gente aprende, a gente ensina A avança da bailarina A pequenino, a pequenina O bala foi no sucesso A tua ideia vai chamar o mal Todo mundo tá mostrando Não tá deixando o bala sair As meninas não compreendam Os filhos do bravo Os filhos e senhoras A nossa glória vai repetir A avança da bailarina A gente aprende, a gente ensina A avança da bailarina É pro menino, é pra menina A avança da bailarina A gente aprende, a gente ensina A avança da bailarina É pro menino, é pra menina A avança da bailarina A gente aprende, a gente ensina A avança da bailarina É pro menino, é pra menina A vossa da bailarina, a gente aprende, a gente ensina A vossa da bailarina, o menino, a minha menina A vossa da bailarina, o menino, a minha menina A vossa da bailarina, o menino, a minha menina